A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia Regional de Itapé-Curumirim, prendeu em flagrante o indivíduo das iniciais TS de 24 anos, pelo crime de furto qualificado. A operação policial foi realizada quando, ocasionalmente, integrante da equipe da DP Regional, em deslocamento para a delegacia, passava pelo centro de Itapé-Curumirim, quando percebeu o criminoso dentro de um comércio, portando uma faca. Bravamente o mesmo, dominou o autor do crime e acionou a equipe policial, que preparava-se para uma outra operação, em uma cidade vizinha. E assim foi possível retirar da convivência social este elemento, quanto mais, com inúmeras passagens por crimes da mesma natureza, cujas vítimas são comerciantes da cidade. É isso mesmo, meus amigos, de fato, uma situação inusitada, que, por acaso, nós conseguimos chegar no autor de vários arrombamentos aqui na cidade, praticou subtração de produtos de comerciantes que já estavam desesperados, não sabiam, então, quem seria o autor destes crimes, que agia de maneira sorrateira, de maneira a praticar crimes às escondidas, sem que ninguém percebesse. Um indivíduo que tem mais de dez passagens policiais, que não se corrige, cleptomaníaco, que não consegue parar, não tem freios para viver normalmente dentro da nossa sociedade. E ele, por um acaso, então foi preso. Quero enaltecer mais uma vez a minha equipe, os guerreiros, inclusive este guerreiro, que conseguiu dominá-lo sozinho, com uma faca na mão, e foi trazido aqui para a delegacia regional, foi autuado em flagrante, e esperamos todos que esse indivíduo não saia tão cedo da prisão, porque ele solto, ele já demonstrou que ele não para, que ele vai continuar entrando nos estabelecimentos comerciais, prejudicando os comerciantes honestos, que querem trabalhar, que pagam seus impostos e não podem sofrer as consequências das atitudes desse indivíduo criminoso, desse doente que não para de praticar crimes, inclusive com uma faca na mão, de repente um comerciante acorda com barulho, a maioria deles moram nos fundos do comércio, ao lado, são vizinhos, acabam então indo na tentativa de fazer a legítima defesa da propriedade, acabam ainda sendo mortos por esse indivíduo com faca na mão, que não tem nada a perder, mora na rua, não tem consideração com ninguém, está disposto a fazer qualquer coisa, está por tudo ou nada, e eu só tenho a parabenizar mais uma vez essa grande equipe que atua brilhantemente aqui na cidade da Pecorumirim e na região toda. E aí E aí